17 horas e 50 minutos, pessoal, vídeo continuação aí, BR-116, rodovia Regis Bittencourt, estamos aqui na Barra do Turvo, chuva, chuva e chuva, 18 graus a temperatura, 17 nada, 27 de novembro de 2022, faltando 30 quilômetros para chegar no posto Pelanda Alpino 4, é onde eu vou fazer o pernoite hoje, aqui uns 20 minutinhos, se Deus quiser a gente está lá, faltando 10 minutos para as 18 horas, no máximo 18 e 15, 18 e 20, a gente chega lá, se correr tudo bem, e vai correr tudo bem, se Deus quiser. Gente, essa carga aí que o Zappelin está levando, é uma carga bem, como se diz, bem milindrosa, viu? Ele está carregando bobina de papel, isso aí se molhou, já era, é bobina de papel, papel ondulado, para fazer papelão. Eu trabalhei em uma empresa que puxava essas bobinas aí para Casas Bahia, levaram essas bobinas para Casas Bahia e Loja Senha, na época trabalhava de ajudante. Atenção, radares em operação, posto dinossauro aqui do lado esquerdo a 30 quilômetros. Ainda estamos no estado de São Paulo, quilômetro 555, daqui a pouquinho a gente entra no estadão do Paraná, daqui a pouquinho. Sempre tomando distância, pessoal, do companheiro à frente com chuva, né? Toma uma distância boa, porque com chuva, se você precisar frear, urgente você não parar. No seco já é difícil, imagina na chuva. Então eu estou gravando esses vídeos aqui na chuva, para vocês aí ter uma noção do perigo, tá? Ter uma noção do perigo. É adrenalina total, viu? É adrenalina total dirigindo a chuva. Ó. Curvinha, 55. Eles pedem 60, mas eu vou fazer a 55. A rodovia aqui pede 60 na curva. Agora eu estou a 60. Olha o mercedão. O mercedão preto aí, ó. Show de bola, hein? Ah, pena que é toquinho. Olha onde é que entrou um caminhão aqui, ó. Sinal dele aí. Pena que é toquinho. Tem que ser truque. Caminhão, carreta tem que ser truque. Cavalinho truque, aí sim. Cavalinho truque, aliás, né? Aqui dá para fazer a 60. Normal. Porque aqui a pista, ela foi passada aquela máquina de comer asfalto, então a pista está rústica. Não tem perigo de derrapar. Mas onde a pista está bem lisa, aí é meio complicado. Ainda fica os olhos que caem do caminhão, fica na pista. Aí já era, viu? Tá vendo? Aí aqui a pista está rústica. A pista está rústica. Ponte sobre o rio Pedrinho, extensão 83 metros. Rio Pedrinho. Vocês viram por que eu passei do lado de cá? Porque eu sabia que eu ia pegar ele aqui, ó. E aqui eu não posso ultrapassar. Em cima dessa faixa eu não posso fazer a ultrapassagem. Eu sabia que eu ia chegar aqui, eu ia alcançar ele. Daí eu tinha que pisar no freio. Daí eu tinha que pisar no freio. Daí eu tinha que pisar no fundo. Daí eu tinha que pisar no freio. Daí eu tinha que pisar no freio. Vamos lá. 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 dá, se não dá, tchau, obrigado posto dinossauro sul, 18 quilômetros ponte sobre o rio Cedro, extensão 91 metros olha o outro ali, saiu fora também só que aqui ele só saiu fora só esse pessoal que tá nesse congestionamento aqui vai demorar pra passar, viu vai demorar e aí 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 eu tô 65 a carreta caída e aí 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 e eu acho que o cara para não cair na pirambeira ele deu ela e na pista e caiu no canteiro e aí A gente abaixa pra 60 Vamos abaixar a mão um pouco pra 50 Porque tem curva ali Pé de 60 Mas a gente abaixa pra 50 18 horas 15 minutos A gente já tá quase chegando No posto Pelanda Alpino 4 Eu falei dezessete e quinze, dezessete e vinte Então dezessete e treze Vai passar um pouquinho Por causa que eu tô Bem abaixo da velocidade Eu não tô a 60 Tô Mantendo aí 55 60 Quando dá 65 Mole E aí E aí E aí A um quilômetro tem um posto, mas não é esse, é o próximo O posto fiscal agropecuário está fechado, não funciona O posto fiscal agropecuário está fechado, não funciona O posto fiscal agropecuário está fechado, não funciona Tem mais acidentes ali, não acredito Tem mais acidentes ali, travou tudo Está nesse trecho aqui, nesse trecho de pista aberta Ou eles estão segurando por causa daquele mesmo Ou eles estão segurando por causa daquele mesmo Agora eu fiquei na dúvida Será que eles estão segurando por causa daquele lá embaixo Ou tem algum ali naquele meio onde a pista se dividiu Ponte sobre o rio Coqueiro, extensão 50 metros Eu acho que é aquele mesmo que travou tudo aqui Ponte sobre o rio Erval, extensão 61 metros Novamente o rio Erval, limite de município Campina Grande do Sul e Antonina Belanda Alpino 2, 10 quilômetros Será que é esse Alpino 2 que eu vou ficar? Agora não lembro mais Agora não lembro mais Autoposto Estrela da Serra Você está a 1km do Belanda Alpino 4 e a 8km do Alpino 2 É o Alpino 4 que nós vamos estar logo aí na frente O Alpino 2 é mais para frente Alpino 4 a 300 metros Não dá nem para ver o outro Alpino do lado esteiro Trancou tudo E tem gente no posto querendo sair Eu só estou no posto vendo um trânsito desse aí Jamais eu vou indicar o caminhão na saída Não é nada É isso aí pessoal Chegando aqui vamos encerrando esse vídeo por aqui Agradecendo a todos vocês do canal Vamos encerrando o dia também Graças a Deus a viagem de hoje dia 27 Correu tudo na Santa Paz Agora é só encostar por aqui Achar um estacionamento Encostar e Só amanhã cedo E aí falar assim Tchau Obrigado Vou ligar um lugarzinho top aqui para a gente parar Tchau 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 Fica por aqui mesmo. É isso aí pessoal, vamos encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau.